Onde areia, areia e pó, meu coração, depois da dor da última ilusão E virou um grande lama, saúro do sol, meu coração Onde areia e pó, que se formou nesta versão Eu tô fazendo uma coisa aqui, pro pessoal montar Eu tô improvisando Essa música é legal, eu gosto dela É uma valsa que eu fiz com o Paulo César Pinheiro Primeira parceria com ele, que fez com tanta gente demais E super legal Foi de areia, areia e pó, meu coração, depois da dor da última ilusão Ai, me virou um grande lama, saúro do sol, meu coração Foi de argila e pó, que se mudou, essa paixão Essa dança, cada pesar, solidão Foi tanta lágrima de mim Banhando barro, que o coração ficou bizarro E no fim, foi só cerâmica de maçapê Que o amor deixou no ateliê Foi em pedra que acabou, meu coração, depois da dor da última ilusão Ai, foi de mármore, foi de cristal, foi doura, rocha de vulcão Foi granito, artose, afocalhau, pega sabão Rubi de anel, bastão de giz e carvão Quem censurava o amor em mim Que já não medra Que atire a primeira pedra Porque sou pedra sem cor Que todo mundo vê Num desmão qualquer Do ateliê Do ateliê Do ateliê Do ateliê Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL Luminosos com agonia E a vida escurria pela escuridão Nossas ruas eram frias Como os homens desses dias E drenagens tão sombrias Esquecidas pelos deuses A pulsarem Misteriosamente Um androide Gritou docemente Me mostrou a vida Me encheu de cores Desenhando um holograma Em meu coração Com seus olhos Foi pintando um dia Inventando a alegria Brancas nuvens de verão E a poesia De repente Volta a ter A coração A coração Com seus olhos E a poesia 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 Amém. 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 Amém.